Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre equilíbrio de um conjunto. Muita gente vem falar, ah Shibu, o que você acha da vara tal? Às vezes eu conheço a vara, já usei, já peguei na mão, já manuseei, às vezes já até pesquei, agora outras não. Aí o cara fala assim, ah, mas ela é tantas gramas, tantos tal, tantos tal. Pessoal, um conjunto, o equilíbrio de um conjunto, não estou falando no equilíbrio da questão de esportividade, tá? É no equilíbrio da ergonomia. O equilíbrio do conjunto, ele vai variar do que eu gosto, do que você gosta, do que o outro camarada gosta, do que o outro camarada gosta. E vai variar também, dependendo da carretilha que você for usar, para que tipo de pesca você vai usar, que tamanho de isca você usa, né? Então, isso é um negócio que cada um vai ter as suas preferências. Então, o que eu recomendo? Logicamente, você não vai ter na loja a condição de, ah, eu quero arremessar, quero pescar com ela. Lógico, não vai ter uma vara para test drive, até que seria muito legal. Alguns guias patrocinados por algumas marcas têm equipamento para degustação, tá? Mas isso não é uma coisa tão normal, mas existe. De repente, você consegue experimentar modelo A, B ou C com guia XYZ também. O que que eu recomendo? Eu recomendo, pessoal, você vai comprar uma vara, leva a sua carretilha para a loja. Na hora que você chegar na loja, logicamente, você fala assim, ó, tô trazendo minha carretilha. Mas provavelmente, ela vai estar abastecida de linha, e eu recomendo que também ela esteja abastecida de linha. E aí, o que que você vai fazer? Você vai pedir a permissão para colocar a sua carretilha na vara. E aí, com isso, você vai sentir a ergonomia, sentir o equilíbrio desse conjunto para você, tá? Aí você vai ver tamanho de cabo, se esse tamanho de cabo está bom para você, se você prefere maior, se você prefere menor. A distância, para que que você vai usar. Então, de repente, se o vendedor for, uma loja for séria, e o vendedor também for um vendedor legal, você pode até esticar a linha, né? E pedir para ele segurar a linha, para você ver a ação da vara. O quanto essa vara verga, e de que forma ela verga. Qual que é o distanciamento dos passadores, se está legal, se não está. Se tem contato da linha com o blanking, na hora que você está numa situação de tensão ou não, tá? Isso tudo faz parte da experiência de compra. E tudo isso vai fazer parte da... Do equilíbrio, de você achar o equilíbrio do seu conjunto. Tem gente que gosta de uma vara mais carregada na frente. Tem gente que gosta de uma vara um pouco mais carregada para trás. Tem gente que gosta de cabos mais longos, cabos mais curtos. Cabos mais longos, normalmente a gente gosta para plug. Essa daqui, por exemplo, é uma vara para jig head. Então, o cabo tão longo, ele me atrapalharia um pouco, né? Então, esse cabo, sei lá, de uns 20, 25 centímetros, está de ótimo tamanho para mim. Então, para mim... Lembra? Escuta o que eu falei. Para mim, de repente, para outra pessoa, ela prefere usar o jig head com uma vara mais curta. Com um cabo mais longo, enfim... Então, pessoal... Experimente dessa forma, tá? Vocês vão ver que a experiência que vocês vão ter na loja, antes da decisão, vai ser uma experiência mais completa. Isso vai guiar melhor você para um equipamento mais equilibrado. Por vezes, eu já comprei no impulso, eu já comprei no eu acho que vai dar certo e não deu tão certo, tá? Daí a gente faz as adaptações, ou a gente se adapta ou a gente repassa, a gente vende esse equipamento que não está legal para a gente. Beleza? Mas, essa dica também é fundamental para você que vai trocar de vara, ou que você quer comprar uma vara, para se equilibrar, pessoal. Para se equilibrar. Beleza? Um abraço, até a próxima!